Meu Deus abençoou Muitos vão falar Meu Deus abençoou E olha onde nós chegou Muitos vão falar que foi sorte Mas eu não confio na sorte não Foi ele que deu direção Tirubo na recebo um som Vou para não Por muito tempo eu me vi desacreditado Sem ninguém do lado abriu os braços Pra me abraçar 190 é pura dentro da Porsche Nunca foi sorte Nunca foi sorte Tem gente no pescoço E a Bíblia não suporta Nunca foi sorte Nunca foi sorte Nunca foi sorte Nunca foi sorte Sou filho do rei, mano, você sabe Tenho Cristo na vida Tenho Cristo na vida que é minha base Não lembrou bem Era 2016 Um sonho no quarto Um joelho e oração Entreguei pro rei tudo que imaginei Ele fez o caminho e deu a direção Abençoado 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 Meu Deus abençoa E olha onde nós chegou Muitos vão falar que foi sorte Mas eu não confio na sorte, não Foi ele que deu direção Tiro o buná, recebo um são Vou para não Abençoado, abençoado demais Nada tira minha paz Meu Deus abençoa Meu Deus abençoa E olha onde nós chegou Muitos vão falar que foi sorte Mas eu não confio na sorte, não Foi ele que deu direção